Oi pessoas, boa noite. Bom, bom dia, boa tarde, morar até já, né? Bom, hoje é terça-feira, não consegui postar o vídeo hoje, então o vídeo que eu vou gravar agora vai pra quarta. Tá tudo muito corrido, eu quero depois sentar e ter um café e falar com vocês sobre algumas coisas que vão tá fluindo na minha vida, não tem nada a ver com o YouTube, muito pelo contrário, né? Mas não tô feliz, satisfeita e as coisas vão mudar. Eu teria que dar aula agora à noite, mas uma aluna minha desmarcou e começou a chover aqui em Belo Horizonte, a outra também desmarcou, seriam duas aulas, tá? E, consequentemente, eu não preciso sair mais. Então, tô fazendo uma jantinha aqui adiantando, jantinha barra almoço de manhã, que eu vou agilizar mesmo e vou cuidar da Cacau. Cacau está com uma otite, gente. Primeira vez ela vai fazer um humano, domingo, dia 28, e primeira vez que essa da aluninha tem otite. A culpa é minha, obviamente, tá, gente? Eu sei exatamente onde eu errei e que eu errei, também vou gravar um vídeo pra vocês, mas ela tá super bem, eu tô dando um remédio pra ela, que é esse aqui, ó, a Urivet, tá? É, aplicando duas vezes ao dia, já tem três dias que a gente tá aplicando, graças a Deus já melhorou muito, e amanhã ela vai no pé de tomar o banho, vai limpar o ovidinho, enfim, e a gente vai continuar aplicando o remédio. É, vou mostrar pra vocês aqui que eu tô adiantando de jantinha aqui, tá bom? E minha mesinha de estudos ali, que essa noite vai ser longa de estudos. Estou eu aqui fazendo o macarrão de abobrinha, tá? Quase pronto. E o franguinho que tá aqui já temperado, vou fritar ele. O franguinho já tá aqui, ó, no jeito. Eu vou só passar ele ali na frigideira. Você tá bem, filha? Tá bem? A orelhinha dela tá até um tiquinho oleosa, por causa do remédio, né, amor? Mas ela tá super bem, gente. Super bem. Minha mesinha de estudos aqui, gente, agora deu uma parada na chuva, mas olha lá o tempo. Minha mesinha de estudos aqui, o computador tá no stand-by, mas também na raça. Eu estou começando a estudar o mercado de trabalho novo, algumas técnicas até pro YouTube mesmo, algumas coisas. Se der super certo, eu vou contar pra vocês, claro. Vou gravar vídeo sobre isso. Mas por agora, eu não comentei nem a aplicar ainda, né, as coisas que eu estou estudando, então não tem nem como eu falar pra vocês. À medida que eu for aplicando e eu ver dando certo, vocês vão ficar sabendo junto comigo aí, vamos dizer assim, simultaneamente. Simultaneamente, não ao vivo, né, porque a gente precisa aplicar, saber se vai dar certo pra depois mostrar pra vocês. Vocês vão ficar sabendo. Gente, tô jantando agora, ó, o macarrãozinho de abobrinha e o franguinho. Gente do céu, tá querendo? Você quer um franguinho? Apaixonado com o franguinho, né, filha? Apaixonado. Eu vou ter que dividir meu frango com ela ainda. Eu vou comer isso aqui e acho que hoje eu vou descansar um pouco, porque, ó, gente, foi tenso. Hoje foi bem tenso. Vamos ver, se tiver mais alguma coisa eu vlogo pra vocês, se não, logo amanhã de manhã, correria ou batidão, trabalhando. Bom dia, gente. Cinco e oito da manhã. Tá escuro lá fora ainda. Já estou de pé porque vou dar aula. Estou na academia. Que eu não sei se eu saio de casa. Já vou planizar aqui, já dei um jeito na cacau, né, filha? Já vai no pé e o ouvidinho dela tá melhor. Eu tenho que acordar muito cedo pra dar conta, gente. É... Hoje não vai dar tempo nem de eu fazer café. Eu tô fazendo um café solúvel que eu tenho aqui em casa de reserva, porque salva, né? Não é o melhor, nunca. Mas salva. Não é isso. Vou... Antes de eu sair de casa eu preciso de um tempinho, sentar no sofá ali, no horáriozinho de ir ao banheiro e... Começar o dia, né, filha? Hoje já tá bonitinho demais, gente. Mas vai ter que tosar porque tá toda embolada, né, amor? Então vamos lá. Gente, fortes emoções. Ai, tô... Eu mandei cacau pro pet shop, já são meio dia e vinte e eu tenho que abrir uma aula. Que agora eu vou dar aula, né? É... Hoje é aula de educação infantil. Já almocei, tá uma correria aqui. A cacau chegando, eu vou mostrar pra vocês como ela ficou. Graças a Deus o vídeo dela tá melhor. E aí eu vou tentar editar esse vídeo e postar esse vídeo ainda hoje. Sem horário marcado. Essa semana vai ficar bem tumultuado. Peço desculpas pra vocês, mas muita coisa nova acontecendo aqui, tá? Mas o horário de sábado vai ser normalzinho e eu prometo que no final de semana eu tenho dois vídeos pra gravar pra vocês, que é o ano da cacau, né? Algumas mudanças que vão acontecer e sobre novos projetos, tá bom? Então vai cair os vídeos semana que vem, tudo bonitinho no dia certinho. Combinado? Tô aqui no meu intervalo. Daqui vinte minutos eu tenho que voltar e ir pra aula. A gente é uma luta, né? Todo esquema montado e... Nossa, tá sendo bem difícil dar aula online, gente. Se você é pai ou mãe aí do outro lado e tá acompanhando seu filho, eu sei que não tá fácil também, mas... Tenho a absoluta certeza que, além de não ser fácil pro professor, existe uma cobrança surreal das instituições. Eu trabalho numa escola particular e... Pra ser bem sincero, não só eu... Eu dou aula de educação física, né? É um pouco mais fácil, mas pros outros professores, gente, não tá fácil. Tá sendo, sei lá, trezentos por cento mais difícil do que a aula presencial. É... O N fatores, né? A gente passou o ano inteiro, o ano passado, o ano todo dando aula online, mas... É... Além de ser cansativo já, já tá cansativo, já tá maçante. É... Tem a questão do estresse, da cobrança, né? E enfim... Enfim... Eu fico pensando em várias coisas... É... Na área da educação. Até quando vou ficar na área da educação? E enfim... É bem complexo. Então, se você é pai ou mãe, tá aí do outro lado... Sei que tá difícil pra vocês também, né? Porque é trabalho, é criança, é administrar tudo. Mas pra gente aqui também do outro lado... Tá nada, 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 nada fácil. Gente... Chegou do peixe? Linda! Com lacinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Com lacinho, né, amor? A mamãe teve uma da tosa A. Olha só, tá puta. A orelhinha dela desse lado aqui tá oleosa mesmo, por causa do... Do remédinho. Estou eu aqui editando o vídeo, editando o vlog. E esqueci de me despedir de vocês. O vlog ficou um pouquinho de cada coisa, um pouquinho nada com nada. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não vou deixar de postar. Vou postar o vlog assim mesmo. Eu vou pedir aquele like maroto porque a gente tá aí nessa correria. Tô gravando alguns vídeos hoje, inclusive, pra já deixar prontos pra semana que vem e não ter erro, né? Com vocês. Espero que vocês compreendam, tá bom? Hoje vai entrar esse vlog. Amanhã vai entrar um vídeo muito bonito que eu gravei aqui sobre tomada de decisões. Depois vem compras, depois vem um anda cacau, depois vem muita coisa acontecendo, tá bom? Então se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Deixa um like pra me ajudar na divulgação, tá bom? E ó, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. E ó, um beijo.